Gente, olha que super prático, me ajuda muito na cozinha. E eu assistindo vídeos de peru, de tender, chester, e cada receita é mais maravilhosa que o outro. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou apresentar no canal? Lembrei, gente, um tempero pra isso tudo. Um tempero super prático. Nessa época de final de ano, a gente tem o tempo todo que cortar cebola, cortar alho, picar, e fazer daquela marinada, aquela coisa toda, tá aqui. Esse tempero vai ajudar muito vocês, muito, muito, muito. Eu fiz uma receita básica pra mim, que é eu e meu marido, então não tem necessidade de fazer aquela quantidade absurda. E, gente, podem ficar tranquilos que dura muito tempo na geladeira. É só tomar os cuidados que eu falo no vídeo, tá? Espero que vocês gostem dessa receita. Vamos lá, vídeo? Bem, pessoal, final de ano a gente tá precisando de utilizar temperos pra vários pratos, né? Tanto no Natal quanto no Novo. Então eu resolvi trazer pra vocês um molho super prático que vai agilizar o processo aí no preparo dessas receitas maravilhosas. Eu tenho aqui separado uma colher de sopa de pimenta no reino em grão, tá vendo? Eu prefiro moer ela na hora porque ela fica muito mais saborosa. Caso vocês não tenham, tenham somente aquela pimenta do reino em pó, não tem problema nenhum, tá? Eu peguei aqui esse pilãozinho e eu vou pilar essas sementas, essas pimentas do reino, tá? Mas não vou fazer isso agora. Eu tenho aqui uma cebola branca e uma cebola roxa, tá? O opcional, vocês podem estar utilizando cebola da mesma cor. E pra cada duas cebolas eu tô utilizando uma cabeça de alho inteira, tá? Vou utilizar também salsa e cebolinha a gosto, um pouco de óleo e aqui, não sei se eu já falei o sal, né? O sal ele vai servir como um conservante natural pra o nosso tempero. Aqui eu tô usando também três folhas de louro e um pote que tá lá, que eu vou armazenar esses temperos. Agora o processo, eu vou descascar aqui o alho, as cebolas e triturar a pimenta e já já eu mostro pra vocês. Bem, pessoal, já soquei toda a pimenta, tá vendo? Misturei com o sal pra facilitar o meu trabalho. Outra coisa, eu tô usando aqui três folhas de louro, em folha, mas se você quiser botar o louro em pó também serve, tá? Se vocês forem utilizar o liquidificador, no caso aqui eu vou usar o processador, vocês coloquem a cebola, porque a cebola mina água e vai facilitar. Mas se der problema, dá aquela sacudidinha básica no liquidificador, né? Que toda dona de casa sabe, né? Ó, botei as duas cebolas, uma cabeça de alho. Aqui salsa e cebolinha a rosto. Gente, é curingão, curingão. Vocês fazem qualquer refogado na casa de vocês e qualquer tempero, né? Evita de você estar toda hora sujando a mão de alho, de cebola. Cebola, ai meu Deus, é muito estressante. Ó, vou jogar aqui a pimenta do reino. Vou botar aqui mais perto pra vocês verem. Tá vendo? Tá no processador. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar um pouco de óleo, mais ou menos aí 50 ml de óleo. E vou bater. Bati um pouquinho. Agora vou aqui com uma colher ou um pão duro pra acertar aqui e vou bater até triturar tudo, tá? Ó, já triturei bastante. Vou botar mais 50 ml de óleo, tá? É opcional. Não é necessidade de botar mais sal. Aquela quantidade de uma colher de sobremesa é o suficiente pra conservar esse nosso tempero. Vou bater só mais um pouquinho. Vou colocar no pote e mostro pra vocês. O cheirinho tá show! Bem, pessoal, ó, sobrou um pouquinho de nada que vou usar agora mesmo, tá vendo? Aí dá aquela batidinha. Você tem que esterilizar esse vidro, botar ele na água fervendo por alguns minutinhos, tá? Pra ele ficar bem esterilizado, bem lindo. Evitar que fique com ar dentro, tá vendo? Não tem ar nenhum nele, ó. E aí, ó, pra segurança, você coloca um pouco de óleo. Pra evitar que tenha qualquer tipo de ar entrando aqui. À medida que você for utilizando, você verifica sempre se tem óleo cobrindo esse tempero. Gente, dura muito tempo na geladeira. Sempre com esse cuidado de colocar o óleo até cobrir pra que não tenha ar ouvido, tá vendo? Sem ar nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Super prático. Vai ajudar vocês a beça nesse final de ano. E durante o dia também, em dias comuns, né? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostarem, não esqueçam de dar aquele joinha. E compartilhar com amigos e familiares, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. 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 Tchau.